O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu desculpas nesta quarta-feira pela dor e pelas perdas causadas pela covid-19 e admitiu que errou em algumas decisões durante uma investigação pública da gestão durante a pandemia. Johnson, que chegou três horas antes ao gabinete do governo em Londres, é submetido a uma série de perguntas nesta quarta e quinta, depois de ter sido alvo de fortes críticas dos antigos assessores. Posso apenas dizer o quão feliz estou de estar aqui nesta interrogação e demonstrar o quanto eu sinto pela dor, perdas e sofrimento das vítimas da covid. Desde o início das audiências em junho, os assessores, entre eles vários cientistas, descreveram um premier sobrecarregado, indeciso e pouco preocupado com as vítimas quando a pandemia começou em 2020, com um governo dividido e caótico. As revelações sobre as festas ilegais na sede do governo durante o período desataram um escândalo e contribuíram para a queda de Johnson, que se viu obrigado a renunciar em junho do ano passado.